Então eu estou passando por uma situação muito difícil E nunca imaginei que chegar aqui no Instagram é para falar isso com vocês Quero agradecer a todas as pessoas que estão comigo Nesse momento Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Infelizmente foi isso que aconteceu com o humorista e digital influencer Dunice Com certeza se você é uma pessoa frequente nas redes sociais E acompanha alguns digitais influencers do Nordeste Você conhece Dunice, ele que viralizou com inúmeros personagens Porém o que acontece rapaziada? Ele vem vivendo um momento muito difícil em sua vida Ele acabou que se envolveu com a agiota e já pensou até em tirar sua própria vida Dunice usou suas redes sociais e fez um longo desabafo onde chorou E esse assunto é um dos mais comentados das últimas horas Até porque Dunice aparece em suas redes sociais bastante feliz E ninguém imaginava que ele estava passando por essa situação E por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que vem acontecendo Mas antes de me ajudar o conteúdo Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez Que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu falei para vocês anteriormente Com certeza você conhece o digital influencer e humorista Dunice Ele que ficou bastante conhecido nas redes sociais Pelos personagens que ele interpretou nesses últimos tempos Inclusive ele, ele, Coscó Lineka e Coscó Foram um personagem que viralizou bastante na época da pandemia Inclusive virou até tema de música Pois é, Thierry na época gravou um clipe com ele e tudo mais Porém rapaziada, ele vem vivendo pelo momento muito difícil em sua vida nesses últimos dias E algo que chamou atenção nas redes sociais é que ninguém estava percebendo Até porque ele é humorista e sempre utilizava suas redes sociais Para deixar as pessoas felizes e tirar as pessoas ali da certa tristeza que vive no cotidiano Porém rapaziada, o que acontece? Dunice, ele tinha um perfil no Instagram que tinha cerca de 3 milhões de seguidores E na época ele fechava inúmeros contratos autismo E até ele comprou uma casa Porém o que que acontece? Nesse meio e aí a parcela de sua casa custava cerca de 37 mil reais E quando ele estava pagando as parcelas da casa normalmente ali O seu perfil oficial do Instagram acabou caindo E aí as marcas que não procuraram mais ele E os contratos que ele tinha ali acabou que recidiu E aí velho, para acabar de ter esse desacerto todo Ele tinha um carro que acabou que bateu o motor E aí ele foi lá e pegou um carro de um amigo seu avaliado em 600 mil reais E quando ele foi entregar o carro para o amigo que tinha pedido emprestado O carro foi lá e acabou batendo E o conceito desse carro aí foi para 200 mil reais E não para por aí E como ele estava sem dinheiro Estava sem o seu perfil oficial no Instagram O que foi que ele fez? O carro que ele tinha que bateu o motor Ele teve que vender para poder quitar a dívida lá com seu amigo do carro que bateu E aí ele ficou sem o carro dele Teve que pagar a dívida do seu amigo E aí estava devendo a casa da parcela no valor de 37 mil reais E a única saída que ele pensou que iria dar certo Era tomar dinheiro a agiota E isso ele fez Acabou que tomou dinheiro a agiota Mas as coisas não deram certo Ele estava pensando que o Instagram ia voltar Não voltou E aí ele ficou devendo tanto a casa quanto a agiota e outras coisas Então ele ficou todo empinado Foi onde ele ficou em silêncio Começou a pedir ajuda a alguns amigos e tudo mais Porém, querendo ou não Os amigos dão uma força Mas não vai ficar lhe ajudando para a vida toda E aí nesse momento Dom Ice vive nesse momento muito difícil Esse drama em sua vida Sem saber o que fazer Segundo mesmo Ele já pensou até em se suicidar Vou mostrar para vocês o longo desabafo Família, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei quando você está vendo esse vídeo Mas não vim aqui para dar boas notícias Vim para falar que estou passando por um momento difícil na minha vida agora Há dois anos atrás eu comprei minha casa Dei uma entrada E aí fui parcelando, né? Em dois anos, 37 mil Se não me engano Foi em torno disso De 37 mil reais E aí logo em seguida Veio a queda do meu Instagram O meu Instagram caiu, né? O meu Instagram oficial Com quase 3 milhões de seguidores Então fez com que meus contratos Acabassem, né? Quebrei muitos contratos Por causa desse Instagram que caiu Criei outro, né? Um reserva Que é o que eu estou hoje E aí eu tinha um carro, né? A Handicolor Sport E ele bateu o motor Com 10 dias, bateu o motor Então foi mais um prejuízo Nesse meu termo Já tinha a dívida da casa Tinha pro carro, né? Tive esse prejuízo desse carro Que bateu o motor E aí logo em seguida Um amigo meu deixou o carro lá em casa Uma F-Type Um carro de 600 mil reais Estava em minha mão No momento que fui entregar ele Veio um carro Lá na porta do meu condomínio E bateu no carro Bateu no carro Tipo assim, o conceito do carro Já estava em 200 e poucos mil Então eu tive que vender o carro Tive que pagar o carro Pra vender o carro Pra consertar o carro Pra entregar pro rapaz Então foi mais um prejuízo Já Logo em seguida Tipo assim, fiquei com 3 prejuízos A dívida já estava alta já, né? Com a dívida da casa Com o carro de Da Handicolor que bateu o motor E aí veio o acidente desse carro E aí com a queda no meu Instagram Eu fui só tirando o dinheiro que eu já tinha Só que no momento eu não falei pra amigos nenhum Não conversei com muita gente E resolvi fazer do meu jeito Fui pegar dinheiro emprestado Dinheiro a juros Né? Fui pegar dinheiro com a J Então Isso aí Já tinha minhas dívidas Fui pegar mais dinheiro Fui mais dívidas Né? Pra quitar um lado E aí Tipo assim Só Todo mês Eu derramava dinheiro Derramava dinheiro Isso aí já tem nove meses Eu nessa situação E tipo assim Eu tenho que chegar no Instagram Pra fazer Eu sou do humor Pra fazer graça Tendo esses problemas por trás Isso é muito ruim Porque afeta psicologicamente E aí Nesse Nessa Que eu peguei esse dinheiro Meu psicólogo Meu psicológico Já não conseguia mais gravar Tava com o Instagram reserva Eu Preocupado com o Instagram Oficial Voltar E nada do Instagram Oficial Voltar Então Eu fiquei com as dívidas da J Fiquei com as dívidas da casa Fiquei com as dívidas do carro Então Isso tudo No mesmo tempo E aí Chegou o momento Que eu comecei a pedir ajuda Dos amigos Né? Nesses últimos meses Eu Não tava mais conseguindo gravar O pessoal tava vendo aí Que eu não tô conseguindo mais Fazer story Né? Meus contratos De antigamente Não tenho mais Porque Meu Instagram era oficial Não tô usando reserva Eu tenho Um outro de contratos Mas não chega Ao nível do Do que era o meu Instagram Então Pedi ajuda aos amigos Né? Christian Foi uma pessoa que mais Me ajudou Saiu ligando pras pessoas Que a gente tem Aproximação Carlinhos Maia Gui Polêmico Luca Guimarães Jotaene Ramon Frank Todo mundo O Zéuzito Chegou Me ajudou Thaís Alcântara Sibere Então Muitas pessoas Que estão comigo Eu tenho mais gente Né? Diego Uma galera Só que eu não tô conseguindo lembrar De todo mundo aqui Mas o pessoal sabe Da minha situação Sabe do que é que eu tô passando Sabe que eu tô vivendo Um pesadelo Tipo assim Já tentei tirar minha vida Em uma coisa que nem passava Pela minha cabeça Sempre fui forte Sempre dei conselhos Aqui no meu Instagram Pra ninguém fazer isso Mas chegou um momento Que eu tava Cheguei no pior momento De não aguentar mais De chorar o tempo todo Sacou? E Eu vim aqui Falar pra vocês Porque eu tô passando Tua situação Isso aí atrapalha minha carreira Atrapalha minha vida Atrapalha Os meus trabalhos Quando eu viajei Pra fazer os vídeos lá Quando eu viajo Pra fazer os vídeos Muitas vezes eu viajo Só pra esparência A mente, sacou? Viajo pra dar um jeito De fazer meus conteúdos Porque não tem como Eu fazer Dinheiro sem conteúdo E meus conteúdos Sempre vai ter viagem Sempre vai ter personagem Vai ter tudo No meu Instagram aqui Então pra mim Isso tá sendo muito difícil Muito difícil Porque eu tenho que Gravar aqui sorrindo E quando desliga O O Os stories Tenho que tá chorando Sacou? Então eu tô passando Uma postação muito difícil E nunca imaginei Que chegar aqui no Instagram Pra falar isso com vocês Quero agradecer Todas as pessoas Que estão comigo Nesse momento E que tudo isso Tá passando Sacou? Muito obrigado Pois é rapaziada Como vocês viram aí Dunice Bastante emocionado Ao falar sobre esse drama Que ele vem vivendo Na sua vida Muito triste isso Triste mesmo E Cara Eu espero Que ele dê a volta Por cima E volte logo A fazer o que ele mais gosta Que é o humor E tirar isso do pensamento De se suicidar Porque essa não é a melhor saída Acho que a melhor saída É você utilizar disso Pra motivação E dar a volta por cima Mas é algo muito triste E muito lamentável Mesmo Eu mesmo Graças a Deus Já tive dívida Claro Acho que todo brasileiro Já ficou endividado Mas eu acredito Que a dívida dele Seja maior Do que Qualquer um de nós Pessoas Comuns Tem Porque por exemplo Nós que ganhamos Um salário Razoável Compra uma coisa Compra outra Mas só pra vocês Terem noção Quando o cara Que é humorista O cara que vive De sua imagem Chega no seu insta Pra falar algo desse tipo Com certeza As coisas estão Muito difíceis E aquilo que ele falou Só a parcela De sua casa É 37 mil reais Enfim rapaziada Deixe que baixe Nos comentários O que é que vocês acham Que supostamente Aconteceu com doais O que é que vocês acham Disse tudo mesmo Deixe que baixe os comentários Um abraço E até qualquer momento Tamo junto